Bom, e pra esse jantar ficar ainda melhor, que tal uma conversa guiada por filmes que a gente adora? Então eu recebo uma dupla antenadíssima e que não dispensa um bom balde de pipocas. É balde mesmo. Bom, ela integra desde 2013 a bancada do Morning Show, programa da rádio Jovem Pan, e tem um canal no YouTube sobre filmes e séries e um podcast, o Direto do Sofá. Já esse bonitão tem o primeiro lugar em audiência de música instrumental do país em seu canal. Tem quase 3 milhões de inscritos. E ele toca muito também. Então nós vamos recebê-los. Recebo minha queridinha Paula Carvalho e o Lorde Vinheteiro. Paulinha, você tá bem, meu amor? Obrigado, viu? Obrigado, querido, por ter vindo, viu? Eu que agradeço. Não, não agradeço, não. Deixa isso por minha conta. Paulinha, vamos começar falando sobre o seu canal? Vamos. Então vamos. Então, tô mirando no vinheteiro aqui, entendeu? Nos 3 milhões, não sei, audiência. Vamos seguir esse canal. A ideia é falar de séries e filmes de uma forma mais descontraída. Muita gente, apesar de eu já escrever sobre isso e falar na rádio, muitos amigos ou pessoas que eu acabava cruzando me pediam dicas de séries e filmes. Eu falava, gente, mas tá lá a dica de séries e filmes, vocês não veem e tal? Não, mas fala uma agora aqui, me conta mais ou menos a história. E aí eu senti que as pessoas às vezes se sentem um pouco intimidadas pela crítica formal, né? Quando você começa a falar muito diretor, o que esse ator já fez, a pessoa fica um pouco intimidada porque às vezes ela não sabe, ela também não quer perguntar, ela não entende a relevância daquilo. Então a ideia do canal é fazer uma crítica super solta, como se fosse uma dica pra um amigo mesmo. Essa série é super boa, você vai gostar, eu não preciso falar quem é o diretor, a fotografia, quem escreveu. Vou contar mais sobre a história, eu tenho um defeito gravíssimo de esquecer nome, uma característica ótima pra quem é jornalista, então eu sempre tenho que anotar. Mas no meu canal eu assumo esse meu defeito, então às vezes, ao invés de falar o nome de um personagem, eu caracterizo um pouco ele, falo o que ele faz ali na série. E tem sido legal, porque a ideia do canal é que as pessoas comentem muito o que elas também acharam, né? Então conta o que você achou dessa série. E os vídeos são divididos em duas partes, então sinopse, uma apresentação do que é e depois spoilers, né? Aquela parte que quem não viu fica bravo se você não avisa que vai ter. E aí eu peço pras pessoas comentarem o que elas acharam e a gente tem uma conversa gigante, eu sempre respondo os comentários e vira uma conversa muito gostosa ali, sobre aquela série ou filme. Bom, Lorde, você tem formação de piano, sabia isso, Cassulinha? Formação de piano, é o que a gente gosta, piano erudito, né? Enfim, como é que você começou essa história do canal? O canal é... Eu tocava piano com toda a minha modéstia muito bem e tentava empregos de pianista e ninguém me dava, tentei em shopping, tentei em restaurantes, tentei tocar em bandas insuportáveis e aí eu desisti e comecei a... coloquei o primeiro vídeo, que foi o vídeo do Simpsons. Deu 13 visitas. Antigamente eu tocava piano, quem via era só a minha avó, a minha mãe, eram duas pessoas que vinham. Aí deu 13, aí no dia seguinte tinha 35, no dia seguinte tinha 40 visitas. Aí eu falei, nossa, acho que é o melhor lugar pra eu me apresentar. E tô há 10 anos aí tocando piano na internet, né? Não arrumei emprego de pianista, mas arrumei emprego no YouTube. Que maravilha aí, Cassulinha. Ai, ai, ai. Bom, eu sei que nós três amamos aqui a sétima arte, né? Eu fui demente quando era mais jovem, né? Acenava a cair do cinema, Godard, Cacoianes, enfim. Antônio Onni, Bergman, era o que eu gostava. Hoje eu quero me divertir, quero me emocionar. Ou chorar ou sorrir, eu quero isso, né? Então, Jack, nós vamos fazer a nossa conversa a partir de cenas de filme. Você tá gripado, né? Tá. Eu tô com a garganta rasgada, eu tenho vergonha que lá na Jovem Pan, eu fico tossindo de 10 em 10 segundos. Eu não sei como é que eles me agonham, então. Olha, eu tenho um amigo chamado Antônio Augusto Amaral de Carvalho. Querido amigo meu, dirigiu o meu programa junto com o Newton Travesso e com o Manuel Carlos na Record dos meus primórdios, né? E, por sinal, ele fez de você duas vezes. É, meu avô, e tá assistindo. Falei pra ele, começa às 10 e meia, você tem que assistir. Tuta, meu irmão. Eu amo você, viu, meu velho? Um beijo grande. Se tiver uma oportunidade, eu fiz uma garagem bonita. A gente gosta dos brinquedinhos, você sabe, né? Um troca figurinha um com o outro. Então, tô esperando, vou te buscar pra você conhecer a minha garagem. É toda 50s, você vai adorar. Aquelas coisinhas que a gente gosta também, com quatro rodas. Eu, beijo, beijo, Tuta. Bom, vamos começar com o primeiro, que é amizade colorida, né? Então, pode rodar. Que namoros sempre começam tão legais e terminam como um pé no saco? Eu tenho que parar de acreditar nessas bobagens dos filmes sobre amor. Cala a boca, Catherine. Ah, eu sou mentirosa. Agora é trabalho e sexo, como George Clooney. Olha, eu vou me fechar emocionalmente. E eu vou ser igual ao George Clooney. Bom, vocês, mesmo depois de uma frustração amorosa, vocês seguem acreditando no amor? Eu sempre. Legal. Tem que acreditar, né? Se não acreditar no amor... Aliás, às vezes, quando você se dá mal, um novo amor pode dar um help, né? Pra superar. Esse discurso aí dura um dia, né? Até nesse filme, inclusive, a Mila Kunis e o Justin Tisle. Pois é, rapidinho, né? Pois é. Eu não acredito no amor, não. Eu acredito que em interesses, né? Os casais existem quando eles têm interesse em alguma coisa. Pode ser num dinheirinho, numa perna bonita. E assim a gente vai fazendo trocas. A gente tem de realidade. Não é de caliza, né? Mas eu acredito no amor de mãe pelo filho, né? De filho pelos pais. Isso eu acredito, mas só nesse. Olha, um casal, casado mesmo, podem ser amigos. E eu acho que a amizade é a sublimação do amor. Porque o interesse que você tem é que o outro esteja bem. Sim, sim. Bom, nem sempre dá pra ter sorte no amor, né? A gente sabe disso. Então, na hora de lavar a roupa, roda. Chama-se sorte no amor. Desde quando uma máquina de lavar precisa de tudo isso? Que complicado. Tudo bem. Ah, eu não acredito. Eu não acredito. Não, de novo, não. Não. Ah, não, por favor. Para. Desliga. Desliga. Esse é um pesadelo. Tudo bem aí dentro? Tá. Tá tudo bem. Você já passaram por alguma situação dessa, não? De desespero com uma máquina de lavar? Não, mas você já? Eu já. A minha... Eu sou muito mão de vaca, então... Mas você é um desespero na casa do namorado, né? Não, não. Na minha própria casa, a minha máquina de lavar, ela tem uns 30 anos. E de vez em quando o pezinho cai e começa a derrubar água, vai para o andar de baixo. É um inferno. Eu já passei grandes apuros, espero que isso nunca mais aconteça. O que vocês fariam no lugar dela? Eu jogo com realidade. Tipo, querido, vem aqui, está acontecendo um problema. Me ajude aqui com essa máquina, entendeu? Como é que vocês acham que essa cena terminou? Uma grande confusão, não sei. O que você acha? Você está com teorias boas, porque não acredita no amor. Né? O que mais? Eu acho que ele deve ter pedido auxílio e os dois se ensaboaram e se amaram. Acho que foi isso, o final. Vamos ver, então, como é que terminou essa cena. Não lembro. Não! Estou comigo! Me desculpa! Eu consegui! Consegui! Me desculpa! Como fez isso? Muito fácil, é só apertar e desligar aí na tela. O que eu posso dizer? Eu sou patética, desastrada, uma grande azarada. Você desiste? É, eu desisto, não me importa mais. E quer saber? Eu me sinto ótima. Eu desisti anos atrás. É o meu segredo para a felicidade. Ah, é assim? Vem cá, ó, toma. Está quase bom roteirista, hein? É, alguém diria, fofinhos. É, ficaram amigos. Mas, é, tem também uma coisa chamada a sogra. A sogra, roda! Viola, o que está fazendo? O que está acontecendo? Estou me comportando. Viola, não! Não, vai! Não, não! Não, não! A dona do buffet não sabe como isso aconteceu. Parece que eu comi um monte de castanha, até a minha língua está inchada. Esse filme é muito maravilhoso. Que sogra maravilhosa! É um manimbondo? Um manimbondo perdoe ela? Ela põe castanha e a personagem da Jennifer Lopes é alérgica. Bom, é uma sogra, assim, que faz de tudo para boicotar essa relação. É, essa coisa maluca. A sogra não perdoa. Vocês perdoariam? Se vingariam dela? Jamais. Sogra é sagrada. Sogra, te amo. Maria Ofélia, a melhor pessoa do mundo, o bó Chuchu. Não existe isso daí. Ai, ai, ai. Eu não sei, você? Não, eu gosto de perdoar. Eu tenho esse defeito. Eu perdoo demais, mas eu não deveria. Às vezes eu me arrependo de perdoar alguém. Maravilha! O que vocês acham que a Nora fez? Acho que ela vai dar um truquinho. Certo. Vamos ver. Roda. Eu quero você por perto. Eu quero você sempre com a gente. Essa parte eu não negocio. Puxa, essa menina sabe falar muito bem. Fechada? E eles podem me chamar de Tia Vaiola no lugar de vovó? Podem. Acabou bonitinho. Coraçãozinho. Eu não sei fazer isso, Florinha. Ah, é um coraçãozinho assim, uma coisa meio fofo. Isso aqui, né? Isso. Ah, aprendi. Aprendi. Bom. Agora tem mais. A sogra. Sorte no jogo, azar no amor. Você tá rindo de quê? Não que falam, não. Vamos ver mais um trecho. Como perder um homem em dez dias? A agência está co-patrocinando uma festa para The Lowers no Museu Astor. A festa é em uma semana a contar de domingo. Consegue fazer uma mulher se apaixonar por você até lá? Dez dias. Qualquer mulher, em qualquer lugar, qualquer hora? Qualquer mulher solteira, disponível e hétero. Posso. Sim. Eu não estou tentando te enganar, Ben. Na verdade, escolheremos uma mulher aqui mesmo. Agora mesmo, neste bar. O que acha disso? Hum. Hum. Então, quem é a garota de sorte? Tá bom. Deixa eu ver. Uh, tem aquela loira com roupa de oncinha naquele canto. Parece divertida. Ô, Green, pega leve, vai. Uau, senhorita Babylon Five. Ela está à casa? Não. Ela. Ela quem? Ela, de cabelo louro, vestido cinza. Aqui tá rindo. Ela? Eu achei ele um gatinho. Ai, que pedaço de mau caminho. Feito. Por quê? Apostado. Uau. Esse filme é polêmico. Também acho. Vamos jantar, não? Vamos. Então, vamos. Vocês já apostaram sentimentos? Até você não começar, Paulinha, eu não começo. Então tá, vou começar. Tô começando, hein? É pra você, mademoiselle. Bom, até onde pode ir uma brincadeira dessa? É perigoso, hein? Eu acho que não pode ter uma brincadeira dessa. Na verdade, apostar pra conquistar alguém. É que nesse filme, ele aposta e ela também escreve uma matéria, né? Então, ela também vai meio que brincar com os sentimentos dele. Mas isso é perigoso. Acho que é... Nunca vai dar certo quando descobrirem. Também acho que não. No final. Eduardo, você é insuportável. Tá maravilhoso isso aí. Muito obrigado. Maravilhoso. Falei de sério. Maravilhoso. Muito obrigado. Muito, muito. Não agradeça. Aqui quem tem que agradecer sou eu. Não você. Espetacular, Eduardo. Parabéns, viu? Quando a gente fala assim, ah, não. Quando eu falei, não, isso aqui é um... Eu pensei que fosse, né, um tipo de base, de fundo. E é maravilhoso com o café. Ela faz essa diferença. O café dá essa textura diferente. E não é uma coisa agridoce. É misteriosa. É uma coisa difícil de definir. Parabéns. Muito obrigado. Parabéns. Obrigado, uma honra. Parabéns. Lódi, como é que eu faço para te agradecer? Para me agradecer? Eu é que agradeço. Essa comida está maravilhosa. Que as minhas papilas gustativas entraram em festa. Sensacional. Quando esse bife tocou a minha linha. Ai, que maravilha. Gente, que sinfonia. Não sei nem o que eu posso dizer agora. Ai, ai, ai. Obrigado por ter vindo, meu amor. Obrigada a você. Um beijo para você. Te vejo pequenininha. Agora tão grande. Mais ou menos. Eu não posso perguntar a sua idade, que seria indelicável. Doze anos, né? Não é bom. Jovem. Jovem. Mas eu te vejo muito pequenininha. Coisa engraçada, né? Ai, ai, ai. Aquele ali, ó. Aquele também te conhece desde pequena ali, ó. Não é? Não é? Aliás, é ele que vai contar uma bela história para a gente no próximo bloco. Cassule, mais um dos seus causos reais. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Paulinho. Obrigado, Lodge. Estamos juntos. Agora somos filhos de Deus. Vamos jantar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho